Música Mais uma etapa da trilha de capacitação em atendimento e vendas, promovida pela Prefeitura Municipal de São Gotardo em parceria com o SEBRAE. A segunda trilha de capacitação e vendas, parceria entre a Prefeitura de São Gotardo e o SEBRAE, através da Sala Mineira do Empreendedor, aconteceu presencialmente no Salão das Obras Sociais com o público recorde, no dia 28 de abril de 2022. A palestra Como Encantar Clientes pelo Atendimento seria feita por Alessandra Alckmin, mas seu marido sofreu um acidente que a impossibilitou de comparecer. A Prefeita Municipal, Denise Oliveira, assumiu o evento, que teve ainda a participação de Eduarda Pessoa, contando da história de sucesso de sua loja. Nós fomos avisados que a palestrante de hoje, Alessandra Alckmin, que daria a abertura à segunda trilha da capacitação, não estaria presente, pois o seu marido sofreu um acidente automobilístico e está em estado muito grave. Então, sendo assim, nós tínhamos duas opções, ou cancelar o evento, ou buscar uma segunda opção. Então, eu resolvi assumir no sentido de respeitar cada pessoa que se inscreveu, que se juntou a nós para realizar esse momento. A nossa equipe, que já tinha toda se mobilizado para esse momento, e a comunidade local, que também nos recebeu um número de inscritos muito significativo. Então, o momento hoje vai ser de um bate-papo, de falar, de ouvir. Nós preparamos tudo com muito carinho para essa noite hoje. Então, nós teremos apresentação artística, teremos o case de sucesso da Eduarda e da Cristiane, que são pessoas da nossa comunidade, que isso é importante, porque inspira outros, serve de referência para outros empreendedores. E ainda teremos para finalizar a palestra, que tem o tema de hoje, como encantar o seu cliente pelo atendimento. Eduarda, você faz uma participação hoje no evento aqui. Conta para nós um pouquinho daquilo que você vai passar para o público que está aqui presente. Então, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a história da Marshmallow, a história da Marshmallow que vem sendo trazida da minha mãe. Hoje eu vou dando o segmento, a loja. É uma paixão muito grande que a gente tem pelas lojas, pelo comércio, por São Gotardo. E acho que é o que motiva muito nós duas e motiva muito as nossas equipes. A simpatia, o jeito de receber as pessoas, ajuda bem nas vendas e a manter o negócio, não é? Com certeza. Eu acho que o alto astral contagia todo mundo. Nem sempre o cliente chega na loja, ele querendo só comprar. Às vezes ele quer conversar, ele quer contar alguma coisa que está acontecendo na vida dele. E a gente está ali para realmente conversar, para estar ali do lado do cliente. E sem querer a venda acontece, né? É uma consequência. A nossa alegria, a nossa... Não o que a gente tenha, mas a nossa simpatia dentro da loja. Eu acho que é o que traz a venda para nós. E como que é essa história, por exemplo, da tradição familiar, no caso de vocês, na loja, no comércio em São Gotardo? Aconteceu muito naturalmente. Eu falo que eu nasci dentro da loja, porque quando eu nasci a loja já existia. Então eu era criança, estava ali dentro, fui crescendo ali dentro. E quando tive que escolher a profissão, já estava ali, era o que tinha e eu já gostava. E foi, assim, e realmente a paixão que a minha mãe tem, eu tenho a mesma paixão. Acho que corre no sangue, corre na veia. Para essas pessoas que estão aqui, um conselhozinho, uma dica sua, assim, para uma boa venda, um bom astral dentro do seu comércio. Eu acho que é se entregar de alma e coração em tudo que faz, tudo que se propõe a fazer, tudo que se propõe a ter dentro da empresa, a vender. É, realmente conhecer produto, conhecer cliente, conhecer técnicas legais de venda. E realmente tocar muito ali no coração, na emoção do cliente, eu acho que é o sucesso. Acaba que em maio vamos ter outros momentos daqui para frente. Sim, como uma trilha, ela começa hoje, mas se prolongará por alguns outros encontros. Para saber mais sobre os eventos, entre em contato com a Sala Mineira do Empreendedor, que fica no prédio da Prefeitura Municipal de São Gotardo, na rua Maria Célio Franco, número 13. O atendimento também é feito pelo telefone e o WhatsApp 3671-7120. O atendimento também é feito pelo telefone e o WhatsApp 3671-71. O atendimento também é feito pelo telefone e o WhatsApp 3671-71. O atendimento também é feito pelo telefone e o WhatsApp 3671-71. O atendimento também é feito pelo telefone e o WhatsApp 3671-71. O atendimento também é feito pelo telefone e o WhatsApp 3671-71. O atendimento também é feito pelo telefone e o WhatsApp 3671-71. O atendimento também é feito pelo telefone e o WhatsApp 3671-71. O atendimento também é feito pelo telefone e o WhatsApp 3671. O atendimento também é feito pelo telefone e o WhatsApp 3671. O atendimento também é feito pelo telefone e o WhatsApp 3671. O atendimento também é feito pelo telefone e o WhatsApp 3671. e o atendimento. Obrigado.